Olaaaaaaaaaa! Eu sou o Felipe Neto e hoje é dia de vídeo... Calma, 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 calma. Calma. É dia de vídeo diferente, dia de vídeo de piscina, mas também fora dela. Eu já vou voltar pra essa piscina aqui, porque vai ter truque que a gente vai aprender se funciona ou não dentro dessa piscina. Mas a gente vai começar fora. É muito simples o que a gente vai fazer hoje. A gente analisou quatro tutoriais do Five Minutes Craft, daqueles que aprende a fazer coisa com um hack de celular. Pegar o celular e fazer alguma coisa pra deixar o celular melhor. Pra experimentar melhor o celular e conviver melhor com o celular. É o Life Hacks. Life Hacks. A gente vai ver se vai funcionar ou não. O meu celular funciona. O que que funciona? De água. Ah, de jogar dentro d'água. Cadê? Dá aí. Não, não, não. Tá de boa. Ué, tu não quer testar? Não, tá de boa. Então a gente vai ver se alguns desses hacks funcionam. Fica comigo até o final desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamo começar as aventuras e experiências pra descobrir se vai funcionar ou não. O primeiro Life Hack é um truque pra fazer com que uma meia velha se torne um apetrecho pra você usar o seu celular enquanto você exercita. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Faça. Tem algum Life Hack pra fazer você não parecer um nabo na câmera de tão branco? Cara, você tá muito, Edward. O que que você quer que eu faça, Bruno? Nasça de novo? Pega um solzinho, a vitamina C, a cenourinha. Eu pego o sol, Bruno. Você tá falando bosta, eu pego o sol. Eu só sou muito branco. Não tem nada que eu posso fazer a respeito disso. Meu Deus do céu. Então, vamo ver como é que o 5 Minutes Craft fez esse Life Hack. Bota na tela. Meia. Tesoura. De quem é essa meia? Só pra eu saber se eu não tô pegando no pé sujo do Bruno. É da produção? Ah, tá. Menos mal. Agora, pera aí. Deixa eu ver aqui direito. Tem que cortar onde essa meia aqui? Ah, tem que cortar aí no negócio que cabe, sei lá. Vem cá, você tá querendo roubar meu emprego fazendo truques do Bruno? Claro, lógico. Você fazia tudo errado. Eu decidi fazer pra mostrar que dá pra fazer sim. Aqui. Corta aqui, ó. E depois de cortada, pronto. Agora você tem um acessório pra fazer o seu celular ficar utilizável enquanto você se exercita. Vamo ver se funciona. Pô, eu gostei. Parece que eu sou o capitão do time. Vai lá. Por quê? Porque capitão do time de futebol usa abraçadeira, Bruno. Por quê? Vou te falar uma coisa que vai deixar com inveja. O que que você vai deixar com inveja? Eu sou vizinho do Petkovic, falo com ele todo dia. Tu fala com o Petkovic todo dia? Todo dia. O Petkovic tá precisando arrumar um hobby, então, né? Arrumar o que fazer. Se ele fica falando com você todo dia. Bom, aqui tá o celular. Aqui tá a abraçadeira. E aí, você tem duas opções. Você pode dobrar assim, ó. Dobrar pra cima assim, ó. Pra ele ficar melhorzinho. Tá vendo? Mas ficou curtinho, ó. Ficou mais curto do que o que apareceu no 5 Minutes Craft. É porque você cortou. Mas eles cortaram desse tamanho também. Bota aí, olha aqui, ó. Como é que eles cortaram desse tamanho e ficou um cocô. O deles fica longo. Aí, depois, no final, o meu fica com essa abraçadeirazinha aqui, que parece de criança. Por que que ficou desse tamaninho aqui só? É, faz parte. Agora, como é que eu vou proteger o celular aqui com esse tamaninho? Não faz o menor sentido aqui, ó. Não vai ter como. Olha lá, nem entra, mano. Pera aí, eu tenho que conseguir sozinho. Eles conseguem sozinho, Bruno. Só te ajudar a levantar isso aqui, cara. Não, cara. Mas eles conseguem sozinho. Eu tenho que conseguir sozinho, mano. Você tá meio gordo, né? Ih. Aí o braço fica gordinho, cara. Ele tenta, mas ele falha. Aqui, não funciona isso aqui, Bruno. Faz um... Gente... Caraca. Ainda bem que não era o meu. Por que que eu tô fazendo isso com o meu celular? Por quê? Por quê? Alguém me dá um celular velho, pelo amor de Deus, se quebrar eu compro outro. Claysson. É o do Claysson. Obrigado, me dá o do Claysson. Toma, Claysson. Olha, eu acho que tá levemente provado já que não funciona. Aqui, ó. Ó. Ficou muito pequeno, Bruno. Não tem como. Como é que ela fez lá no vídeo? Não, ela fez assim, ó. Ah, tá dando nervosinho. Ah, funcionou. Funcionou, mano. Até que funcionou. Tem que pular, eu acho. Tem que pular. Com mais veemência. É. Ah, isso. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, e aí? Jesus amado. Quebrou não aqui, ó. Tá em pezinho. Ah, não quebrou não. O Claysson agora nesse momento, que droga. Ele tava ligando antes? Ih. Ligou, ligou, ligou. Ligou. Eu precisei apertar 18 vezes pra ele ligar, mas ele ligou. Olha, não funciona e ficou um horror. Porque ficou muito curto e muito bosta, tá? Então, 5 Minutes Craft, vocês falharam mais uma vez. Pior canal do YouTube. Nossa, eu fiquei muito tenso. 100 mil inscritos por dia. O próximo é um truque de carro. Que a gente precisa ver se funciona ou não. Então, vamos pra dentro do meu carro. Preparados? 3, 2, 1. Estamos dentro do meu carro. Está um forno do inferno aqui. Tá muito quente. Meu Deus do céu. Eu vou ligar o carro pra poder ligar o ar. Ligar o ar. Aqui, isso aqui é legal, ó. Tem um botão Max. Aí você liga e ele vira um furacão. Como é que você se sente poder entrar no teu carro, mas não dirigir? Ué, eu não tô dirigindo? Não. Ué, eu estou no lugar do motorista. Mas você não saiu da garagem. Mas nem sempre, pra você dirigir, você precisa se mover. Hã? Cadê? Eu quero ver o vídeo. Já estou com o celular. Já estou com a presilha. Vocês viram aí como é que 5 Minutes Craft fez, né? Tá muito escuro, não, esse vídeo? Não. Tá de boa? Tá ok. Podia estar melhor? Podia. Agora acho que melhorou um pouco. Bruno. Para de estragar minha vida, Bruno. Caraca, mano. Olha a pele do Felipe de perto, como é que é. Vou usar esse grampo aqui pra prender aqui na saída de ar e transformar isso num suporte pra celular. Que grampo é esse? Esse aqui é um grampo que você vai ter que ir na papelaria comprar. O que já por si só anula a necessidade de você usar essa m**** pra fazer um suporte celular. Porque se você vai na padaria... Isso, na padaria. Na padaria. Se você vai na papelaria comprar esse troço pra ter um suporte celular, por que que você não compra um suporte celular? É, né? O suporte celular não tá nem caro hoje em dia. Então vamos lá. Cadê o elástico? Prendeu aqui. Passou o elástico aqui. Vocês estiveram ouvindo o ruído? É porque o Felipe ligou o ar-condicionado no máximo aqui. É, deixa eu diminuir então. Pronto, vai ficar menos ruído. Peraí que eu esqueci como é que faz no... Ê, caguei tudo. Cadê de novo? Peraí. Passa aqui. Aí passa aqui. Aí passa aqui. Isso. Beleza. Aí você coloca o celular. Peraí, esse aqui é o celular da produção. Aqui. É novo, hein? Peraí, não tá dando muito não. Aí passa aonde? Aqui e prende aqui. Isso. Ok, é isso. Agora eu desbloqueei ele. Desbloqueado. Ó, até que funcionou, hein? Eu achei que não ia funcionar não, mas olha lá. Cadê o Maps aqui, gente? Aqui, ó. Mapas. Mapas. Caraca, por que a produção não tem um iPhone? Porque é pra gravar, Bruno. Eu, hein? Olha lá, funcionou, cara. O mapa não tá abrindo não, mas tá funcionando. Olha só. Mas será que é resistente? Tipo, se fizesse... Podia ser o celular do Cláss. Isso não funcionou tão bem, tá vendo? Quem é que faz assim, filho? Ninguém faz assim. Agora, olha o problema. Depois que ele cai, você não bota de volta. Ah, é. Entendeu? Tirar tudo. Você não bota de volta. Entendeu? Olha aí. Ai, caceta. Você não bota de volta. Aí você tem que tirar tudo, colocar aqui, pra colocar de volta a bregueleta do bagulho do bagulho. Olha lá. Mas, ó, vamos dizer. Vale, vale. Bruno, tá muito sensível, Bruno. Olha só... Ai. Eu não fiz nenhuma força. É, é verdade. É uma... O primeiro quebra-mola vai cair, né? O primeiro quebra-mola não. Primeiro... Primeira rua do Rio de Janeiro. Com buraco. Não vai funcionar. Por que você não dá a volta? Porque eu não posso dirigir. É, mal sabe. O Bruno quer entrar no recorde. Quantas vezes ele bateu o carro. Um ano de carteira. 18 batidas. É pra isso que você quer dirigir? Parabéns. Mas, batem em mim. É, tem que mandar o 5 Minutes Craft fazer um life hack de como não bater o celular... o carro. Palhaçada. Bom, mais um tutorial de bosta do 5 Minutes Craft. 100 mil inscritos por dia é o que eles ganham. Vamos bater o recorde deles, gente. Se inscreve nesse canal aqui pra gente poder bater também 100 mil inscritos por dia. Quem sabe a gente ganhe tanto inscrito quanto o 5 Minutes Craft. porque aqui a gente prova que as coisas não funcionam. Vamos pro próximo e agora é na piscina. Vamos pra piscina. Cheguei na piscina. Agora é o truque pra gente saber como tirar fotos eficientemente usando o seu celular. O 5 Minutes Craft provou que infelizmente as pessoas não conseguem tirar selfies se elas estão na piscina. Eu não sei por qual razão, mas olha só a dificuldade das meninas. e aí por algum motivo elas descobriram um life hack maravilhoso. Utilizar o fone de ouvido pra tirar selfies perfeitas. Olha a solução delas. E a gente vai provar a mesma coisa. Então vou chamar pra dentro da água Bruno, Samantha e Clayson. Vai entrar o Ninguém Liga também. Vamos embora. Vamos entrar dentro dessa água maravilhosa. Meu Deus, agora sim eu vou tirar o Edward. Agora eu vou... Jesus Cristo, agora vocês se chocaram com a minha branquidão. Eu só fico mais tranquilo porque o Clayson tá no vídeo. Eu só chamei o Clayson pra fazer ponta a ponta da branquia. Entendeu? Olha lá o Clayson. Olha essa situação. Que branco, branco, branco. Meu Deus, a água tá fria, gente. Tá fria? Foi trocado de roupa. Você tava sem roupa? Não. O que houve? Entre na água, gente. Vambora, tem que ter disposição. Ele saiu, meu Deus do céu. Você não sabe nadar? Eu tenho que ter que lachar. Como é que você não sabe nadar? Não sei. Não sabe nadar. Mas você também não. Pelo menos eu sei. Como é que o ser humano não sabe nadar, mano? Você também não sabe nadar? Não. Aê? Não sabe não morrer. Eu vou ter que fazer. É, eu vou ter que fazer. É, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer. É, escola de natação, Felipe Nantes. Eu vou ter que fazer um vídeo, escola de natação, pra equipe na Toledo. Não, não. Eu quero sem ver. Tá bom, entendi. Meu Deus do céu, cara. Parecia o Neteoro que matou dinossauro. Eu tô caindo junto. Mas não vai dar. Fica foda, gente. Ok, gente. Tá tudo beleza aqui. Tá caindo aonde? Aqui. Tá muito fundo? O Nete é muito fundo. Vai pro fundo. Não, é. Cadê o muito fundo? Muito fundo. Vamos mostrar primeiro como é impossível tirar as selfies que as meninas estavam tentando tirar. Vamos lá. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Mas aqui vai ficar muito fundo pra todo mundo, né? É. Pra mim não é fundo. Pra mim não é fundo. Alex, vai lá. Alex não sabe nada não. Não tem nada não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Peraí. O que que o Bruno tá fazendo o Alex de mula? Não tem jeito também. Não tem jeito agora. Sai das costas do menino, Bruno. Tá bom. Não dá. Mas lá, aquela borda lá. Tem que ser numa borda. Vê se aquela borda ali tá boa. Ah, Samanta. Vai lá, Samanta. Você tá no mais fundo, mulher. Vai lá. O Bruno tá nadando ou brigando com a água? É, o Bruno tá dando porrada na água. Vou nadar. Samanta, vai lá, mulher. Não dá pra pegar o bolo, não, Samanta. Vem. Tem medo. Tem medo de quê? De água? Morrer. Samanta. Aí, pronto, Samanta. Pronto. Aí, pronto. Agora a Samanta pode virar blogueirinha. Tem uma boia de Flamingo. Vem pra cá, Pedrinho. É um Flamingo albino, né? É, ele se botou. Ele tá muito velho. Aqui, beleza. Vamos tirar nossa selfie aqui. Vamos ver se realmente cai. Você me deu uma toalhinha aqui pra secar minha mão. Tá lá. Ficou tudo lá. Pronto. Agora, caraca, me deram a toalha molhada pra secar a mão. É, a toalha seca tá lá. Tá seco. Não, agora foi. Já foi. A toalha minha toalha. Ai, que delícia, hein? Bom, vamos lá. Temos aqui a dificuldade pra tirar foto. Quanto é impossível tirar uma selfie. Ó, a gente pode ver aqui que é impossível, gente. Infelizmente. Olha a dificuldade. Putz, não cabe. Ó, meu Deus. E agora? Ó, não. Ó, meu Deus. É muito difícil. É muito difícil. Eu não consigo entrar. Olha a dificuldade. Vai, todo mundo feliz agora. Impossível, né? Limos que é impossível. Agora, vamos usar a técnica do 5 Minutes Craft pra provar que dá pra ser uma foto perfeita. Claro, isso tá pegando a minha bunda. Aqui, bota aqui. Porque quando você inspira o fone do iPhone, ele tem esse comandozinho aqui de volume, tá vendo? E o comando de volume serve pra tirar foto. Então a gente vai ver o quão melhor a foto vai ficar agora que a gente tem esse comando. Vamos embora. Isso aí, ó. Olha só. Agora a gente vai ver realmente o poder do 5 Minutes Craft, gente. O quanto esse canal ensina pra gente truques que são perfeitos. você vê que a primeira parte já é a mais fácil que é fazer o celular ficar em pé. Vou deixar ele bem pertinho da água aqui, ó. Pronto. Ah, isso. Agora a gente vem bem pra cá. Não, eu não acredito. Eu não acredito. Quase. O tutorial, ele é bom. O tutorial é bom, gente. É bom. Tá funcionando legal. Foi, Clássico. Vamos lá. Não, nem vou comentar. Cara, é isso. Eu não acredito nisso. Não, é inacreditável. Não, peraí. É inacreditável. Não é isso mesmo. Gente, pô, eu senti a bolha. Você me peidou na minha parte. Me peidou na mão do Clássico. Fez bolha. Agora cheira, Clássico. Na mão? Ué, Cali, mas eu tô com a mão na minha bunda. Como é que você tava com a mão na bunda dele, Clássico? Eu tava com a mão nas costas. Tá, Clássico, você se pediu, então, né? Aí, pô. Aí veio a bolha. Gente, é muito mais prático. Cês tão vendo como é mais prático a técnica do 5 Minutes Craft, né? A gente demorou muito pra tirar aquela selfie. Agora sim, olha lá. Pronto, vamo lá. Aí. Pronto, conseguimos usar a incrível técnica do 5 Minutes Craft. A minha vida não teria sido a mesma. Quase caído de mim. Quer me dar? Eu vou te dar. Toma. Toma que é teu. Muito obrigado, 5 Minutes Craft, tipo, por ter ensinado a gente a como tirar selfies de qualidade e sem nenhum risco do celular cair dentro da piscina. E agora vamos para o último tutorial 5 Minutes Craft. Tá, mas tu gostou? Não, achei uma bosta. Ah. O próximo e último tutorial é o mais simples de todos. É como fazer um celular que não é a prova d'água poder ser utilizado dentro da piscina. E pra isso nós vamos utilizar o celular de Clayson Felizola. Ah! Clayson, pensa pelo lado positivo. Se quebrar, tu ganha outro. Então, como esse celular é de 1997... 1997... Cadê o celular, gente? Me dá, mosca. Pegou um carinho. Se estragar, você ganha outro, entendeu? Torce pra estragar. Ó. Não, não, o Alexandre quer que eu faça com o dele agora. Esse é o celular do Clayson. Você pode ver que ele já está com umas gotículas, então ele já está sob risco. E a ideia do 5 Minutes Craft é usar apenas isso. Então, segue o tutorial do 5 Minutes Craft, bota na tela a edição. Estamos prontos. É bem simples, não é? É. Você simplesmente pega o celular, joga aqui dentro. Fecha. Fecha aqui em cima. Bastante fechado mesmo. Ó, gente, está bem fechado aqui, ó. Pera aí, pera aí. Ó, eu vou mostrar que eu fechei cada centímetro dessa budiunga. Está aqui, ó. Está fechadíssimo. E agora a gente vai descobrir se realmente funciona. Preparado, Clayson? Não, não estou preparado. Clayson, se prepara. Não. Pensa no próximo celular que você vai ganhar. Pensa na alegria das crianças. Custa dinheiro isso daí, viu? Ah! Meu Deus. Está boiando, ele boia. Show. E aí, Clayson? Está ótimo. Você tem que querer boiar. Não? Não. Calma, está boiando. Deixa ele boiar. Deixa ele boiar. É. Agora, se vai funcionar depois, eu já não sei. Segundo o vídeo, era para ele já estar funcionando, né? É. Porque isso aqui, teoricamente, não impede o touch. A água aconteceu. Tem água aí dentro. Tem não. Tem sim. Não, só as gotículas. Olha, não tem como ter água aqui dentro porque a gente vedou isso aqui e foi muito bem vedado. Vocês viram. Foi as gotinhas. Vocês viram que foi bem vedado. Mas cadê? Por que que não está ligando, Clayson? Ai, meu Deus. Aí, ligou, ligou, ligou. Ligou. Ligou, está funcionando. Deixa eu ver. Está funcionando. Dá até para desbloquear. Desbloqueia ele aí. Cadê? Bota tua senha. Desbloqueia aí. O meu é no dedo. Caraca, mano. Meu Deus, é aquela senha de velho. Aham. Discador de emergência. Calma, celular. Ele está pedindo emergência, o celular. Tá vendo? Desbloqueou. Funcionou. Desbloqueou. Está funcionando mesmo. Olha aqui, está funcionando. Deixa eu ver. Você consegue passar os aplicativos e tudo. Não, não consegue não. Espera aí. Consegue sim, olha lá. Está vendo? Não dá para ver. Agora... Calma aí, Bruno. Eu quero fazer uma prova real. Prova real, vai. Aí. Não, Felipe. O que? Está vendado. Peraí, Bruno. Está funcionando aqui. Está aceso. Continua assim. Está aceso. Está ligando para a Suelen. Não, não está não. Pronto. Olha lá, está funcionando, Clayson. Primeira vez que o tutorial do Fireball de Crafts vai funcionar. Ai, meu Deus. Funcionou. Não, João. Bruno. Bruno. Ô, meu pai. Vamos ver, vamos ver. Será que vai funcionar? Lembrando, o seu lado com a Ison não é a prova d'água, hein? Não é. Ih, 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 ih. Funcionou! Êêêê! Aê. Primeiro tutorial bem-sucedido do Five Minutes Craft. Valeu pela primeira vez um vídeo deles deu resultado. É. Então, se inscreve no canal, queixa seu like. Que você aprendeu alguma coisa nesse vídeo pelo menos, tudo bem. Que os celulares não à prova d'água podem ser fabricados em 2008. É, desde então acho que todos são. É, mas os que são também não... não recomendo, não. Não recomendo? Então, se você não tem um celular à prova d'água, tá aqui uma dica que funciona. Mas, lembrando, se você for fazer em casa, a culpa é sua. É. Tá bom? Eu não me responsabilizo se der ruim no seu caso, ok? No Duclayson, sim. No Duclayson eu teria me responsabilizado. Tá funcionando ainda? Não. Parou. Parou de funcionar. Não, não tá funcionando. Tá doido pra ganhar o outro, ó lá. O Duclayson tava torcendo pra ter estragado, gente. Agora, a gente queria testar se era a prova d'água mesmo, né? Como assim? Se ele... é ou não é a prova d'água mesmo? Não, mas aí não. Aí é muita chance de dar ruim em que te pagar outro celular. É. Muita chance, peraí. É uma monetização. Então, ó, se inscreve, deixa seu like nesse vídeo. E se você quer que a gente faça mais vídeos diferentes assim, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Beijo. Valeu, galera. Vai ver outro vídeo aí. Ah, e vai assistir o vídeo exclusivo pra membros, hein. Ah, é. A gente fez o Bruno de Pequena Sereia e a equipe toda de Pequena Sereia também. E tem um outro vídeo que a equipe da Netolab invadiu a Netoland e eu mostrei o chuveiro do Felipe de 70 mil reais. Ô, se... não, mentira, não custou isso. Vai lá, membro. Já estão saindo vídeos muito legais pra vocês. Seja membro, clica aqui embaixo e seja membro, faça sua assinatura. Beijo. Tchau. 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 Tchau.